Diante de um quadro crítico de hospitalizações com UTIs lotadas, a Prefeitura de Batatais realizou neste sábado, dia 17, uma testagem gratuita da Covid-19 em moradores do município. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram realizados 805 testes, sendo que 14 deram positivo. Destes, 13 eram assintomáticos, sem sintomas, e estavam em fase de transmissão. As pessoas foram encaminhadas para o serviço de saúde, para avaliação médica e isolamento social. A Secretaria de Saúde informou que o trabalho seguirá ao longo dos próximos dias, onde a Secretaria de Saúde vai estabelecer uma nova estratégia para a testagem por meio de agendamento nas unidades de saúde. As informações serão divulgadas no início da semana. Também trago a vocês uma matéria de como será o horário de funcionamento definido pela Prefeitura de Batatais do Comércio a partir desta segunda-feira. Importante essa flexibilização para vocês, comércio. Assim, uma expectativa muito grande para esse retorno. Espero que a população entenda, que todos tenham conscientização do que está acontecendo, para que isso não volte a acontecer novamente, para que o comércio permaneça com as portas abertas. Tem que pensar também na economia, né, Rodrigo? E esse momento que a gente está vivendo, né, é um momento de se cuidar, de se precaver, né, de pensar na saúde, mas também não podemos esquecer a economia. A gente que ficou tanto tempo, assim, né, nessa incerteza, a gente, eu me lembro um ano atrás, quando a gente não sabia, né, a gravidade que ia ser tudo isso, e hoje a gente conhece o vírus, ele está aí. A gente tem que respirar, a economia tem que respirar, mas também não podemos esquecer da saúde. Bem preocupante, porque é difícil você tocar um comércio se você não tem fluxo de venda. Você tem a despesa fixa, tem aluguel, tem funcionário e não consegue girar e você não consegue fazer uma renda para você honrar com seus compromissos. O presidente da ACN, César Fantassini, fez um pedido ao prefeito Batatais, Batatais, né, que vive uma realidade diferente das grandes cidades, e solicitou a abertura do comércio de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 14 horas. E o pedido foi atendido pelo prefeito Juninho. Sim, em relação à questão do horário, a administração municipal, ela faz todo o possível, todo o necessário, conforme a legislação, para a gente poder auxiliar a nossa população, auxiliar o nosso comércio e ao encontro das necessidades. Então, o nosso objetivo é fazer um trabalho e editar o decreto, para que esse decreto, ele vá ao encontro do interesse também dos nossos empresários, para que eles possam trabalhar no horário que a nossa administração e que a nossa cidade, ela está acostumada. Trago a vocês parte do decreto publicado este sábado, o comércio de Batatais poderá, então, funcionar das 10 às 18 horas. Atividades religiosas estão liberadas até às 8 da noite. Para os dois setores, vale a capacidade de 30%, seja de clientes ou de fiéis. E a partir do dia 24 de abril, salões de beleza. A atividade será permitida das 10 às 18 horas, com capacidade reduzida de 30%. Bares e restaurantes, a partir do dia 24. Atividade permitida das 11 às 20 horas, com capacidade reduzida de 30%. Atividade permitida das 20 às 11 horas, de portas fechadas e apenas pelo sistema de delivery. Proibida a venda de bebidas alcoólicas após às 8 da noite. Segundo o decreto municipal, academias e atividades coletivas amadoras poderão funcionar a partir do dia 24, das 7 às 11 da manhã e das 16 às 8 da noite, com capacidade reduzida de 30%. É importante a flexibilização também, é claro, com todas as devidas precauções, as medidas sanitárias, porque a gente pode tentar equilibrar, equacionar, tanto a questão da saúde pública, que é o nosso foco hoje, nosso objetivo é salvar vidas, é cuidar das pessoas, e também a gente poder ter essa flexibilização para que a gente possa também auxiliar na economia, no comércio do nosso município, para as pessoas que geram emprego, para que a gente possa ter esse equilíbrio saudável entre saúde pública e economia. A gente precisa da conscientização de todos nesse momento. Tá, e se as pessoas não ajudarem, o que pode acontecer? Fechar novamente, ó. A gente não quer que isso aconteça, mas se você não ajudar, as portas vão fechar e vai prejudicar o comércio novamente. É verdade, Rodrigo, mas vamos lá que vai dar tudo certo. Abre então, abre então. Vamos embora, gente. Aí. Consciência. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto